É negada, mais uma presepada aí, ó! É! A gente tá aí pra cidade de Tatuí, a gente vai participar de uma prova de CO, que é dentro de um circuito, deixa eu baixar o som Z aqui. Olha, a gente tá inspirado, hein? Então, a gente tá indo pra uma prova pro EcoBiker 300, 300 porque são 300 minutos, são 5 horas de prova dentro do circuito, vai o Pedrão e eu, né, a gente vai revezar, nós vamos de dupla, então, tipo, cada um anda um pouco, vai revezando, é, essa prova aqui é a prova feita pelo, pelo pessoal de Tatuí mesmo, o Fabrício que tá organizando, junto com o Ravela, Então, a gente já deve tá, a gente já tá meio cabreiro com o circuito, né, que vai ser um negócio meio, espero que não seja tão técnico, tão pesado, né, porque imagina em 5 horas, né? E é o mesmo esquema que a gente vai participar também no Horto, lá de Brancicaba, circuitos, são horas dentro do Horto Florestal, num circuito de XCO. Vamos ver o que que dá, né, men, essa prova aí, 5 horas, preparação pra Colômbia. Eu vou andar 30 minutos, vou dar 5. Olha só quem tá aqui, não é, MTB 300 aqui, o que que é isso aqui, Guga? Puxi caca, já chega já distribuindo. Ô, louco, men, ajude nós com isso aí, velho. E aí, galera, EcoBike 300, on-board com o Ravela aqui, ó, mete o pau, vamos lá. É nóis, no céu e Deus no cor-céu. Só espera nóis, tá? Pô, mas cadê minha luva? Toma aí, galera, agora a gente vai iniciar a parte da ponte, depois entramos na trilha. Uhul! 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí, vó? Agora não freia mais, ó. E aí, vó? E aí, vó? E aí, vó? Vó? Vó que vó isso, vó? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí